Olá gente, tudo bem? Estou aqui na região de Corulipe e hoje, olha só essa paisagem aqui do quintal de casa, olha só. Então esse vai ser o quintal da casinha, logo mais, com esse fundo maravilhoso, natureza, ar puro, região aqui sul de Alagoas, onde muitas pessoas às vezes perguntam que lugar é esse Wellington? Que é o estado de Alagoas, município de Corulipe, é aqui onde eu cresci minha infância toda e é aqui que com certeza eu gosto de ficar muitas das vezes num lugar assim, simples, humilde, mas que, poxa, é uma paz muito grande e a gente vive muito bem. O pouco que a gente ganha, pouco pessoal aqui ganha trabalhando na roça, na plantação, é o pouco que as pessoas conseguem viver de tanta felicidade, né? O pouco em dinheiro, mas a felicidade é muita. Quase terminado aqui já. Uma coisa interessante aqui, a água não paga, é de graça. A pessoa cavou um poço, olha. a plantação de abacaxi aqui na frente. aqui é só fazer, encher as colunas, aqui a garagem, aqui é só fazer, encher as colunas, aqui a garagem. aqui pretendo colocar umas criação de galinha. Pensou que é a galinha aqui? Aí, ó. Ele tá terminando de morar. Foi isso aí, pessoal. Deus quiser. Quero viver aí um pouquinho da minha vida aqui, esse lugarzinho aqui, simples e humilde. Um abraço a todos. vai ali do Andrade, do Nordeste, Alagoas, logo, muita plantação de galinha, muita plantação de feijão e criação de galinha, né?